Vai querer dar por cento, que os homens já aprendem. Obrigado. Esse copinho de vinho do senhor aí não vai ser de fechão, não? Não é todo o nosso dado, não. Olha essa daí. O meu de vinho é frutado. Ó, faz o neném. É? Isso aqui, ó. Você misturou com o suco. Ah, tá. Fica bom misturar? Pois, eu também tenho que estar usando. Porque eu também estou aí. É o meu corrente direto. É o meu corrente direto. É? É? O senhor, eu também estou aqui. É, vamos andar fazendo caldo das pescadinhas. Não é certo. Não é certo. Não é certo. Não é certo. E o sualho é caro muito novo. Não, não é bom. Agora acho que é o pai. A gente, de verdade, vai comer puro mesmo. Ali, sem procurar o uso. O pai... O pai, o pai tenha que comprar canaisrana. O pai, o pai, o pai ia comprar umosseo ou vinho? O pai, o pai por�� é canaisrana. O que você quando tem que pagar a canaisrana. Isso que é bom assim, o que você quer mais que os botejã Element Abdus ou um botejão... A gente trabalha muito, vai dando um tipo de resgutamento físico. A gente trabalha muito, vai, 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 vai. A gente trabalha muito, vai, 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 vai.